Gurizada, é o seguinte, velho, o Grêmio tá caindo, velho, é isso que tá acontecendo, o Grêmio tá caindo, o barco tá afundando, o barco tá afundando e o nosso treinador e o nosso presidente só falem continuar trabalhando, não, vamos continuar trabalhando, estamos em uma posição boa, não, o Grêmio está indo bem, não, a gente tá jogando bem algumas partidas, não merecíamos estar perdendo, cara, que discurso vago, meu irmão, o que que tá acontecendo, velho, o que que tá acontecendo com o Grêmio, velho, aí a gente vê mais o goleiro do Grêmio trabalhando do que os nossos atacantes, e quando temos oportunidade de matar o jogo lá na frente, perdemos gol com Diego Souza, perdemos gol com Ferreirinha, perdemos gol com Alisson, o Alisson é o que mais perde gol, e aí a gente tem um cara chamado Elias Manuel, a gente tem um cara, um jogador, matador, artilheiro, que joga na direita, joga na esquerda, joga de centroavante, pode colocar ele em qualquer lugar, a gente tem ele, é só o Filipão pegar o jogador e colocar pra jogar, é só isso, não tira um real do bolso, não tira cinquenta centavos do bolso, não tira nada, tá, é só colocar pra jogar, mas o que que eles preferem, insistir em Alisson, insistir em Léo Pereira, e ficar revezando, vai Tchurim, ah, mas o Tchurim ainda tem sequência, mano, o Tchurim é uma naba, o Tchurim é uma naba, é uma naba, ele é horrível, ele é ruim, ele é podre, ele é ruim, mano, é ruim, o Tchurim é ruim, cara, ai, mas o Tchurim fez um gol de KB, mano, o Diego Souza joga dez vezes melhor que o Tchurim, e o Diego Souza não é um craque, não é o jogador, a salvação dos nossos problemas, velho, tá ligado? E aí, cara, a gente tem Elias Manuel, e o cara não coloca, mano, não dá pra entender, velho, não dá pra entender por que que o Filipão não coloca Elias Manuel pra jogar, e não só isso, né, cara, mano, o nosso time tá todo mal trabalhado, não tem tática, a tática do Grêmio é, segura o jogo lá atrás, e toca pra frente, vê no que dá, tão jogando por uma bola, é exatamente isso, o Grêmio não trabalha bola, o Grêmio não organiza jogo, o Grêmio não desenvolve jogadas, não faz nada a lei de tentar uma bola lá na frente, e seja o que Deus quiser, entendeu? É tentar numa individualidade de Douglas Costa, é tentar numa individualidade de Ferreira, quando coloca o Ferreira, quando coloca o Ferreira, Ah, mas o Ferreira, ele perde alguns gols, cara, mas ele joga muito mais que qualquer um ali da frente, cara, junto com o Douglas Costa, o Ferreira, por mais que tenha toda aquela novela, ainda é o Ferreira, é o menos pior, digamos assim, que a gente tem ali, não tem como, cara, olha o Alisson, velho, vocês acham que o Ferreirinha erraria aquele gol? Cara, de 10 gols, de 10 lances, como aquele do Alisson, o Alisson pode ter certeza que ele pode errar 8 ou 9, o Ferreirinha se errar 5, é muito, não tem como, velho, o nosso time tá mal treinado, tá mal gerido, porque a direção tá cagando, dá pra ver que a direção tá cagando pro time do Grêmio, já deu pra ver hoje, né, Romildo chegou ali pra assinar, pra escrever assim, ó, Filipão, estamos gostando do seu trabalho, tá jogando bem, o Grêmio tá, olha, o Super Grêmio tá demais, parece que, mano, só faltou falar isso, tá ligado? Eu, quando eu falei que o Super Grêmio tava demais, era quando o Grêmio ganhou o título gaúcho, que tava ainda bem, parecia, né, contra o Inter também não é parâmetro, mas enfim, lá atrás poderia ser, agora, velho, agora o Romildo só faltou cantar e dançar a música ali, tá ligado? Só faltou botar a música e cantar, que o Grêmio tá demais, a gente tá numa boa posição, estamos perdendo por detalhes, partidas injustas, pelo amor de Deus, cara, o que que tá acontecendo, velho? O Romildo, eu acho que aceitou o rebaixamento, tipo assim, ó, eu tô saindo do Grêmio, eu vou virar político, azar, mano, se cair, caiu, se não cair, não caiu, cara, tá tudo errado, velho, tá tudo errado, depois ele pega, dá entrevista pra Gaúcha, acho que foi pra Gaúcha, pra Guaíba, sei lá pra onde, pra Bandeirantes, e fala que nas redes sociais somos uma porcaria, que a gente só critica, meu Deus do céu, cara, imagina, eu e mais alguns colegas de profissão aqui, né, que fala sempre passando paninho pra Romildo, sempre passando paninho pro time todo do Grêmio, sempre passando pano, daí a gente começa a criticar porque precisa, a gente não sai da zona de rebaixamento dessa segunda rodada do Brasileirão, daí agora a gente é porcaria, a gente critica é porcaria, o torcedor comum, né, o torcedor comum, que paga, como eu, que paguei mensalidade de sócio a pandemia toda, a pandemia toda, não ganhei uma camisa do Grêmio, todas as camisas que eu tenho é comprada com o meu dinheiro, não ganhei uma camisa do Grêmio, sequer, pandemia toda pagando em dia, e aí chamam a gente de porcaria, chamam a gente de torcedor comum, cara, tá tudo errado no time do Grêmio, tá tudo errado, eu que sempre defendi o Romildo Bolzã, não dá, cara, não dá, essa entrevista coletiva de hoje eu esperava uma atitude mais agressiva, algo que realmente pudesse mudar, algo, sabe, que ele pudesse chegar aqui e falar, galera, galera, não vai falar galera, mas, cara, chegar e falar, vamos mudar A, B e C, ah, vai ter, ou o Filipão também falar, não, vamos ter que mudar a estratégia, vamos colocar ali o Elias Manuel, vamos tentar mais o Campas, 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 cara, por que não coloca o cara, velho, também tem o Campas, o Campas é uma coisa inacreditável, elas não usam, velho, não usam, quando colocam nos jogos, quando colocam nos jogos, tá ligado, é um minutinho ali, 10 minutinhos, 15 minutinhos, é outra coisa, velho, tô falando das outras partidas, tá, tô falando das outras partidas, tem mais o Campas, tem mais o Campas, tem jogadores que não dá pra entender o que que acontece que o Filipão não usa, não dá pra entender, não consigo entender, pessoal, eu tô também, na buia, tá, todos os dias tem live, hoje, a gente vai jogar ainda, cara, cabeça, tô estressado, esse jogo de hoje foi inacreditável, se a gente não tem Breno no time, se a gente não tem o Breno no time, a gente tava muito mais ferrado, velho, podem ter certeza, pode ter certeza, se a gente não tem Breno, a gente estaria muito mais ferrado, a gente estaria afundado mais ainda, a gente estaria no lugar da Chapecoense, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente só quer o Grêmio de volta, cara, é tipo assim, o Grêmio já não tem estratégia nenhuma, joga por uma bola, e ainda não colocam jogadores que podem ser o diferencial, hoje, a Itiner jogou sem meia, cara, a Itiner jogou com dois volante, dois volante no meio campo, cara, sem meia, sem meia, entendeu? É inacreditável, Filipão não caiu, Marcos Herrmann não caiu, ainda não caiu, hoje quem apareceu foi o Romildo Bolzã, falando que o Grêmio tava bem, perdeu por detalhe, isso e aquilo, é inacreditável, cara, é inacreditável o que acontece com o time do Grêmio, velho, cara, é sério, é sério, mano, nossa tabela, olha o que a gente tem pela frente, tá? Olha o que a gente tem pela frente, olha, Fortaleza fora, Fortaleza fora, Juventude em casa, Atlético Goianiense, fora, meu Deus do céu, Palmeiras em casa, Atlético Mineiro, fora, Inter, no Beira Rio, Fluminense em casa, América Mineiro fora, mano, a coisa tá horrível, tá tenebrosa, tá horrível demais, tá horrível demais, eu só quero, eu só quero o Grêmio de volta, eu quero mudanças, e esperamos que nessa semana aí, aconteça, mano, que a gente tenha novidades do time do Grêmio, porque se continuar dessa mesma forma, jogando retrancado, esperando pelo adversário, sem uma estratégia, cara, a gente não vê o Grêmio criando, é tentando, o Grêmio tenta, não cria, é isso que eu não consigo entender, por que que o Grêmio tá assim, por que que o Grêmio não cria, o que que aconteceu com o Luiz Felipe Escolari, que nós conhecíamos, largou de mão? Se largou de mão, cara, sai do Grêmio, o Felipão, obrigado por tudo, mas se não quer mais, se não consegue tirar mais nada do Grêmio, tchau, temos outros treinadores aí, que poderiam dar conta do recado, quem sabe o Roger, o Roger que tem, tem uma boa tática, ele consegue, envolver os jogadores, consegue criar jogadas, de troca de passe, de movimentação, pra infiltrar a zaga adversária, coisa que a gente não vê o Grêmio fazendo, há tempos, há tempos, cara, eu tô muito, muito, muito preocupado, eu realmente tô achando que a gente vai cair, se continuar dessa forma, a gente precisa de mudanças, a gente precisa de mudanças, é isso que eu tenho pra dizer, beleza? Cruzada? É isso aí, a gente precisa mudar, a gente precisa que o Grêmio reaja, a gente precisa que o Grêmio reaja, e mude, porque senão, cara, a gente vai cair, e ninguém quer isso, ninguém quer isso.